Mais um fim de semana chegando e checando aí as nossas postagens e vendo o feed do Instagram. Todo mundo postando a Premier League e os outros adversários e eu só te digo uma coisa, o moleque também tem sua postagem e tem quem diga que seria bom substituir o Neumar. Mas por quê? O desempenho está muito bom e o Naie Emery está tomando a decisão certa. Tem quem diga que seria bom substituir o Neumar. Cara, tô achando que os caras estão falando tudo errado aqui. Aparentemente a gente foi criticado, né? Decidimos o jogo, mas não entendi foi nada. E fiquei sabendo que o olheiro está aqui para ver você, mas sem pressão. Você só precisa continuar fazendo o que tem feito aqui. Cara, tem olheiros de outros times no episódio de hoje monitorando o garoto. Bora começar o vídeo então encarando o Everton. Bom, é jogo das oitavas de final da Carabao Cup. Jogo único. Vamos lá então tentar nível máximo nos três treinamentos que até agora só tem B. Concentração aí, mano. Para começar esse experimento, esse treinamento com o pé direito já vem arrancado ali. Poderia ter até acelerado mais, né? Dei mole. Vamos adiantar a bola aqui um pouquinho. Já vem naquela, moleque. Passamos ligeiro ali, hein? Na moral. Acelera mais um pouquinho. Dá um gás. Segura, mano. Vamos que vamos. Por enquanto está de boa. Ai, perdi um tempinho ali, mas não perdemos pontuação. Agora perdi. Agora passei direto, né? Fui burro. Vamos lá. Na cara do goleiro. Capricha. A bola colocadinha é caixa. Vamos que agora vai ter marcação aqui, né? Nesse trajeto. Vai firme e forte. Vamos puxando. Tira do primeiro. Tira do segundo. Tem mais um maluco ali. Já escapamos dele também. E botou gás para ninguém nem chegar perto. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Tranquilo. Estamos indo muito bem, velho. A marcação ali. Quase que eu perdi. Velho do céu. O que eu fiz, mano? Bugou. Bugou a bagaça. Ah, eu vou te falar. É revoltante. Isso aqui é EA Esportes. FC 25. Mesma coisa do 24, 23. Muda alguma coisinha. Mas revoltante, mano. Muito roubado. A gente estava lá na frente. O moleque largou. Desistiu da jogada. Se manda, molecote. Vem no alvo. No alvo. Acertamos o gol. Vai, vai. Tranquilo. Canto baixo. Ah, não pegou no alvo, cara. Eita. Aí. No alvo, no alto. No ângulo, né? E essa rasteirinha? Não pegou. E essa agora? E essa agora? E essa agora? Ah, pegou lá no cantinho. Mais uma, mais uma. Canto baixo no goleiro, né? Acabei errando feio ali. Vai. Boa, garoto. Mais uma no alvo. Mesmo que o alvo esteja arrebentado, conta do mesmo jeito. A gente está pegando mais ali embaixo que está mais tranquilo. Vai mais uma, ó. Mais uma no alvo. Soma mil pontos toda hora que acerta no alvo. Fora o que a gente acertou seguindo a linha ali dos cones. E estamos indo muito bem agora, hein? Bati para o canto oposto, cara. Mudei a seta na hora, velho. Vamos lá. Canto alto. Ah, não pegou, cara. Jurava que ia no ângulo. Mas agora vai. Na trave. Mas o que é isso, velho? Vai, 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 garoto. Boa. Acertou. Somou, somou. O que vale é isso? É somar pontos. Mais uma. No ângulo. Aí sim, meu garoto. Vai tranquilo. Vai favorável. Canto baixo. Vai mais uma. Só mais uma. Só mais essa no alvo aí. Já era. Já era. Nossa, acertamos. Vai ter mais uma. Tem que acertar. Tem que acertar. Pelo amor de Deus. Nós acertamos. Nível máximo. Mais um objetivo concluído. E para fechar uma no ângulo. Vamos lá então, hein, mano. Para o combate. Primeiro link na descrição aí para você adquirir o EA FC24 de uma forma muito mais em conta. É o menor preço do Brasil de um jogo original para o seu PS4, PS5, para Xbox. Tem a versão standard e também a Ultimate, que é a mais top de todas. E como eu disse, a metade do preço aí normal para você comprar nas lojas oficiais dos seus consoles. E nesse link também tem os melhores pets do mercado logo abaixo, hein. Para você adquirir aí no PES 2020, 2017, 2013 e até o EA FC24. Tem um pet para ele. Em breve vai ter também para o EA FC25. E aqui o moleque. Aqui o danado. Vamos lá, craque. Craque Nel para cima deles no combate. Nossa. Pô, minha demais. O Aston recupera. É jogo de mata-mata. É decisão. Craque Nel rola ela para o Tillemans. Demorou. Demorou também. Fez igual a gente. Pelo menos o juizão marcou falta, né. A juíza. E deixa eu bater, pai. Deixa eu bater, mano. Ajeita. Ajeita. Estou contigo. Vai. Vai, craque Nel. Solta a pedrada de perna esquerda. Excelente finalização e defesa aí do goleiro. E vem o Aston Villa puxando o bonde para o contra-ataque. Moleque garoto, craque Nel está ali também. Só esperando a danada. Toca para o pai. Vamos lá agora. Agora, mano. Movimentação. Tem opção ali na ponta. Ele prefere carregar. Soltou ela no meio. Estou contigo. Rola, rola. Isso. Deixadinha. Craque Nel. Solta a bomba em cima da zaga. Se passasse ali, sem não, o goleiro ia pegar. Vamos ajudar aqui o time que vai ter contra-ataque. Chega de frente. Mateta. Estava o Mateta. Essa defesa do Aston Villa para ele. Deu muito espaço. O bônus salva. Mas ainda tem mais jogada para eles em escanteio. Quem vem para a cobrança? Mandou ela fechada. Tira a defesa. Só está a gente ali, mano. Vamos chegar junto. Contra-ataque. Isso, papai. Isso, papai. Craque Nel ligou o turbo. Ligou o turbo. Segura o homem. Segura o homem. Vem chegando. Vamos bater para o gol. Pique forte. Defende. Ali não dava para fazer uma jogada. Estava a defesa toda e não tinha um companheiro para eu tocar, né? Tive que bater já para buscar esse escanteio. Tirou mal a zaga. Vai sobrar para o Aston. Vai, vai. Deixa sair não, mano. Isso. Nossa, mas desse jeito era melhor ter deixado sair, né? Voltou a jogada lá atrás. Aí o Craque Nel já pegou mais uma. Estou tentando finalizar mais, cara. Mas assim, com a defesa toda na frente não adianta, né? Melhor tocar a bola. Aston Villa recuperando mais uma. Aí o Craque. Ajeitou. Passei. Vai, 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 vai. Pique forte. Mais um milagre, mano. Chegamos enchendo o pé ali. O goleirão do Everton salva mais uma. Aston Villa no combate. Aí o Craque, Craque Nel já solta a bola na moral para o Rodgers. Recuperar. Vem, chute de perna direita. Era para bater de canhota, né? Mas não sei o que acontece. O nosso personagem insiste em várias vezes bater com a perna ruim. Eu acho que ele está querendo treinar, né? Está querendo ficar bom nas duas batidas. Rolou a pelota, hein? Segunda etapa, mano. Vai, Craque. Vamos lá para o combate, ó. Tem uma opção já passando ali. Vamos tocar na boa. É o Aston Villa vindo para cima. Craque Nel. Enfiada de bola. E o atacante foi esperto, hein? Ele emendou de primeiro o nosso passe de biquinho. É que o goleiro estava muito esperto. Estava ligado. E vem bola na área. Vai subindo. Na mão do Pique, ó. Contra-ataque do Everton. Já erraram a bagaça ali, hein? Deu bom para a gente. Bom demais. Vai, time. Chega ali. Craque. Vamos. Solta essa bola no meio. Vai trabalhando, time. Bora, Caicedo. Cara, demora demais para tocar, mas está dando certo. É o que importa. Craque Nel. Para cima deles. Craque Nel. Pegou. Pegou o Aston Villa. Craque. Puxa o bonde. Vamos lá, Tillemans. Bola no moleque. Abra a jogada. Boa visão de jogo ali para o Buendia. Pode chegar cruzando. Estou na área. Não cruza, mano. Ele para. Ali era para chegar na linha de fundo já metendo bola na área. Mas sobra mais uma. Vamos lá, craque. Ajeitou para a canhota. Escode na defesa. Recupera o Aston. Mano, a gente está tomando conta ali do ataque. Mas está faltando sair esse gol, mano. Está suado. 80 minutos. O Everton dispara para o contra-ataque. É hora de tomar cuidado também, né? Não se expor tanto aí para o adversário. Está terminando o jogo. Vamos puxar o contra-ataque. Recebeu, garoto. Fintou. Abre o jogo. Ah, eu tentei. Eu juro que eu tentei. Mas não deu, mano. Vai acabando a partida. O Everton vai ter outra bola. Eu estou marcando aqui para ajudar a rapaziada. Vamos deixar espaço não, ó. Aí tocaram a frente. Já recupera o Aston Villa. Pode bater, mano. Fim de jogo. 0 a 0. E aparentemente essa partida vai direto para os pênaltis. Aquele bug do EA FC 24 segue com o cara no meio de campo. Com os braços todos abertos. Vai para os pênaltis mesmo, ó. Krakenel é o primeiro na cobrança. Temos 83 em pênaltis. 78 em finalização. Mas já tem um tempinho que eu não bato, né? Vamos ver se ele está caprichando. Vem para a pancada. É bomba na bola. Sem chance para o goleiro. Krakenel converte o dele. Vamos lá. Vamos lá, Bono. Na gaveta é impossível pegar, hein? Aí segunda bola do Aston. Aquinha. Que cobrança arriscada. Deixadinha ali, largadinha no goleiro. O Bono está de caô, né? Essa bola era defensável. Vamos, Tilemans. Todos os goleiros horrorosos até agora na disputa, hein? Vai, Bono. Vai, Bono. Agora ele pega. E vamos, Camará. Faz mais um. O Aston Villa abre. 4x2. E a parada é essa. Se o Bono pegar o maluco perdeixo, está para fora o que seja na trave. A gente está nas quartas de final da Carabao Cup. Bono. Pegou dois. Mano, estava ruim todo mundo no começo. O Bono decide no fim. E o Aston Villa, mais do que merecido, avança para o Aston. As quartas. Porque a gente jogou muito mais bola que o time deles. Vamos ser sinceros, né? E saca quem passou, hein? Os Spurs venceram nos pênaltis o Hull City. E avançou ali o Newcastle também nos pênaltis. Caraca, todo mundo, ó. Olha lá, o Liverpool com o United. O United tirou o Liverpool também nos pênaltis. E também nos pênaltis, o Arsenal tirou o Brentford. O City eliminou o Bolton. O Notre Dame Forest, o Brighton. E, cara, o Bristol City eliminou o Epswich Town. Todo mundo felizão. Vamos agradecer e manter a humildade. Olha, mais um olheiro. Está de olho ali nas partidas. A gente tem que se destacar, mano. Já conseguimos aí fechar o patrocínio. Aliás, o salário, né? O Aston Villa já topou essa grana toda. E, mano, seguimos o West Ham, Chelsea, o Brighton e também o Barcelona estão de olho no garoto. Para o Barça, velho, está complicado, né? A gente tem que ter mais 55 participações em gols para fechar com eles. E também finalizações certas, mais de 140, 141. Última tentativa para esse objetivo no episódio de hoje. Para a gente conseguir nota máxima, né? Já está enchendo o saco esse nível B aqui. Vamos rápido e a gente começou muito forte. O moleque está acelerado, ó. Adiantando a posse de bola ali para ganhar um tempinho. Dando mais uma adiantada aqui. Correndo pelo obstáculo. Passando a placa de publicidade. Placa não, né, mano? É a da barreira ali. Vai na cara do goleiro. Só toca na saída. 100% praticamente. Só aquela barra ali, né? Aquela barreira que atrapalhou a gente. Ah, o moleque vem forte. Vamos lá. Passou, hein? Passou bem demais. Vai passando. Oi, consegui. Recuperei. Quase que eu errei. Mas recuperei na hora certa. E ele vem fazendo a curva aqui igual Ferrari, mano. Acelera. Fórmula 1. Vai, meu garoto. Perfeito. Perfeito. É só fazer. É só fazer. Vai, 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 vai. Bota lá na rede. Nível máximo, molecada. Aí sim, hein? E fechamos mais pontos ainda, ó. Sobrou tempo pra fazer mais pontos. Vamos lá, então, ó. Naquele esqueminha, hein, cara? O Tottenham sexto colocado na Premier. E a gente tá em quinto. É mais um jogo da competição nacional mais difícil e competitiva do planeta, hein? Só time favorito praticamente. E a gente é um azarão aqui. Mas que tá muito bem colocado. E vamos lá ver se o Krakenel balança a rede hoje, hein? Já recebe a primeira. Tentei no primeiro passe. É, com o Rashford na minha frente, eu quis atravessar essa bola. Ó, já vamos se apresentar aqui à frente. Pra dominar essa, vem no capricho. Vai dar espaço, pai? Vai dar espaço? Não adianta acompanhar, não. Que aqui é fulminante essa arrancada. Vem pra cima. Chamou. Limpou. Olhou pro meio. Tocou na boa. Deixadinha pro Ranssen recebeu de volta. E bate de perna direita. Vai ter bola aí na bagunça. De olho nela, cara. Vai, Krakenel. Sobra pra gente. Vamos lá. Pega o contra-ataque, meu filho. Não deu certo, deu. Deu certo. Se manda. Dispara. Bota pra correr. Não tem ninguém aqui. Ele liga o turbo. É no nível simulação. Por isso não é apelão essa arrancada. Fica muito mais real. Eu jurava que aquele último lá era do nosso time, mano. Eu olhei rapidinho, mas era a camisa do Tottenham. Tá, Belinha. O som limpou. Que jogada do sul-coreano. Experimentando ali pro Bono. Tem escoradinha. Tem Krakenel vindo pro combate. Ajeitou essa. Recebeu de volta. Abriu o jogo. É isso. É isso, Aston Villa. O moleque pede e puxa o bonde. Ah, demorou, né, pai? Demorou. Tentativa do Rashford. Vai encarar a marcação ali. Meteu o cruzamento quadrado. Aí a gente só agradece. Vamos lá. Puxa o time. Vem de contra-ataque. Marcação de dois. Protegemos no físico. É recurso, pai. Inverte essa jogada ali. Vai o Aston. Ah, devolução. E o som. Experimenta mais uma. Bônus salva. Vai acabar o primeiro tempo aqui. Zero a zero por enquanto. Vamos aparecer, mano. Para o combate. Divisão não deixa. Um ataque a mais. Chegou. Tirou. Vem Aston Villa. Vamos, 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 vamos. Agora. Acerta. Vai, garoto. Vai para cima deles. Vai para cima deles. Vai para cima deles. Marcação está vindo ali. O moleque puxa para cá. Tem opção ali na frente. Ah, está impedido de novo. Está impedido de novo, mano. Toda hora eu toco, velho. Quando eu vejo, já era. Ei, sobrou sozinho. Limpou. E eu não sei como. Mas o bônus salva mais uma do som. Como está jogando o sul-coreano, velho. Ele cria todas as jogadas do time. E aqui vem. Vem, vem para o pai. Dominou. Protegeu no físico. Bota na frente. Se liga agora no combate contra-ataque. Ganhou na velocidade. Vai, craque. Vai, craque, Nel. Vamos. Ninguém. Não tem um filho de Deus na área. Ele deixa a marcação no chão. Corta para dentro. Ajeitou. Bom passe. Vai, Aston Villa. Passei, mano. Ah, demorou, velho. Demorou. Demorou. Eu estava sozinho. Era só ele fazer um dois do jeito que eu toquei para ele. Aí o som batendo de longe. Só tiro de meta, mano. Ah, teve desvio. Caraca. É escanteio. Vamos ajudar aqui na marcação. Chega junto. Para tomar essa bom desarme. E ele vem puxando, hein. Time para o contra-ataque. Sentiu a perna, velho. Panturrilha, mano. Panturrilha. A coxa. Foi a coxa direita. Só falta lesão. Ah, não está nem conseguindo mexer, velho. Parece que a gente vai recuperando aí da possível lesão. Mas aqui o Tottenham para na cara do Bono. Batidão ali para frente. Escora de cabeça. O pivô fizemos na moral. Recebe essa. Fintou. Botou na frente. Segura o homem. Segura o homem. Cortou mais um. Cadê o time, mano? Vem, gente. Vem, galera. Meu Deus. Abre o jogo ali. Boa bola. Mas a devolução é quadrada. O que está faltando isso para o time é essas jogadas, mano. Às vezes a gente arranca. Ninguém acompanha. Eu chego lá na frente e eu fico sozinho. Tamo aí, hein. A vovó ali parece mais a bruxa do 71. Torcedora do Bruges. Parece uma bruxa. E vamos lá para a Champions. É a fase de grupos. Não tem jogo, mano. Que dá para descansar. Toda decisão e o nosso físico está muito aniquilado, né? A gente está sofrendo por isso. Estamos jogando abaixo dos 80%. Daqui a pouco eu vou pedir para não jogar uma partida para a gente recuperar a energia. Vai ganhar essa na dividida. Boa. Tamo na frente. Vem. Vem. Só vem, meu garoto. Só vem, meu garoto. Só vem. Linha de fundo. Caprichou. Agora o tapa. Vem a cabeçada. Sobrou ainda para o chute no meio do gol. Tem jogador aí do nosso time ainda caído. Desce, time. Vamos buscar a jogada. Já tocando e passando. Vai, vai, time. Bota para correr. Vamos acelerar a jogada aqui. Quem é que vem para a grande área? Não tem ninguém. Está marcado, moleque. Ele vai, ele vai. Ele ajeita. Na hora do passe desarmado. O cara veio e deu um totózinho ali. A gente nem viu. O Krakenel já olhou a frente. Aí o tapa para o Tillemans. Abre o jogo lá na ponta direita. O lance é esse, hein? O lance é esse. Vai para a área. Mano, capricha. Vai no alto, mano. No alto. O cara quer mandar a bola no chão com 10 zagueiros ali. Chegada do Bruges. Cara, não está, né? O maluco está tipo a gente ali. Está sozinho. Mas conseguiu passar e ninguém toma a bola dele. Ai. Vai, time. Vai, time. Acompanha, craque. Passei. Posição legal. Voltei. Isso. Saí do impedimento para receber essa namoral. E o moleque vem. Vamos lá para dentro deles. Para dentro deles. Fintou. Ajeitou o tapa. Errado. Eu não quero ser fominha. Eu toco, mas não está fluindo o passe, mano. É melhor, de repente, fazer uma jogada individual lá e bater para o gol. O problema é esse. Os caras não acertam, mano. Vem bola. Vem bola. Puxa ali. Limpou. Fintou. Falta. Isso. Falta marcada em cima do craquenel. A gente ia puxando para a canhota. Mas não deixam a gente bater, né? Vamos ter que treinar mais falta. Vem ali o chute. Estou no rebote. Ave Maria. É sério que não deixaram a gente bater para fazer essa finalização ali? Meu Deus do céu. Nunca vi alguém bater tão mal uma falta. Vem time. Vem time. Vem time. Vem time. Vem time. Vem. Passa, meu garoto. Ele não passa. Ele fica ali travado. Agora, os caras não ajudam, mano. O problema é... O lateral não avança. O outro atacante fica agarrado entre três jogadores. Se ninguém ajudar, eu vou começar a ser fominha, mano. Tem que tentar só fazer jogada individual. Não está funcionando tentar tocar para alguém nessa altura do campeonato. Vem buscar o jogo. Vai. Agora vai. Agora vai. Aston Villa. Agora vai. Agora vai. Disparou, moleque. Oi. Como que o cara... Como que o cara me alcançou nesse carrinho? Eu estava isso aqui, velho. A frente dele. Do nada, o cara deu um carrinho a jato que ele tomou à minha frente. Mano, que loucura, velho. Que loucura isso. É muito roubado. E depois falam que é o modo simulação, né? Que é mais realista o futebol. O cara veio lá de trás, num carrinho, ele passou igual uma flecha. E chegaram, bateram fraquinho para a defesa do Bono. Vai ficar mais um 0x0, mano. Está feio, hein? Está feio essa bagaça. Ganhamos de cabeça, mas está marcado impedimento. Bola para frente. Defesa do... Ah, defesa do Aston Villa. O cara dominou. Ele fez o pivô, matou a bola e dominou. E olha o chute. Explodindo no travessão. Deixa mais esse ataque, juizão. Deixa mais esse. Deixa mais esse. Só mais esse. Puxa a bola ali antes que acaba. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Tenta lateral nosso. Nossa. Seguiu o lance. Posição legal. Posição legal. Vai, 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 vai. Cadê? Ninguém na área. Ninguém. Vamos ter que segurar essa. Protege e gira. Dá o tapa. Agora a cunha. Agora. Bate. Bate para o gol. Rolou. Para mim. Faz. Faz. Eu recuei para o goleiro. Eu recuei para o goleiro. E batemos de perna esquerda. A boa. A última chance do jogo. Temos mais três pontos aqui em habilidade. Eu vou começar a focar mais no chute, né? Está nítido. Cobrança de falta. Também força do chute. Interessante. Subimos eles ali para 81, né? Aqueles quesitos. E olha só como está o moleque agora. 83 de overall. Vamos lá então, hein? É contra o Liverpool. E eu vou falar para tu. É Premier League. É hora de voltar a marcar no campeonato. Aquele gol perdido lá no último lance da Champions, mano. Torcida está com o pé atrás aí com o moleque. Vamos ter que jogar muita bola hoje. Darwin Nunes toca para o Luiz Dias. Adiantou para o Salah. Perdeu. Mas está marcado impedimento também, ó. Que facilidade os caras chegaram. Darwin Nunes ajeita lá para o Luiz Dias. Marcação está em cima. McAllister. Vai, meu filho. Dá o bote no cara. Deu o bote errado ainda para sobrar a bola no Salah. Estão Vila tentando uma brecha. Aí manda uma bola pelo alto. Vai no chão, cara. Faz assim. Boa jogada. Ai, erra toda hora, mano. A gente não consegue fazer uma distribuição de bola. A gente toca ali e os caras erram. É todo o lance. O time está faltando o quê? Sintonia. Está faltando entrosamento. Fala para tu, craque. Boa. Ganhamos, mano. Aê. Vem, vem, vem. Toma ali bola. O pai vai passar aqui, ó. Vou passar. Vou passar. Bota para correr. Isso. 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 Tem marcação chegando. Está marcado. Olhou para trás. Rolou. Aí bate para o gol, mano. Acredita. Ou manda o calcanhar. Ou faz alguma coisa. Mas não perde a bola, velho. O cara segurou até ser desarmado. Chegaram na linha de fundo. Toque para trás. Vai terminando o primeiro tempo. Vamos armar o contra-ataque. Eu forcei demais. Eu ia tocar lá na frente antes que acabasse o primeiro tempo. Acabou que eu dei mais um ataque para o Liverpool. Ainda bem que perderam, hein. 0x0 o primeiro tempo. O time está bem na defesa. O Bono pega tudo. Mas a gente está devendo ali no ataque. Não só o Krakenel, né. O time também tem que jogar junto. Não adianta a gente tocar para alguém e alguém perder a bola toda hora. E lateral não tem impedimento. Aí domina o moleque. Olha para a área e cadê a galera toda. Vamos lá. Cruzamento na medida. Van Dijk afasta. Sobrou a Cunha. Bati para o goleraço. Defender a Cunha. Melhor chance para o Aston aí na partida. Vamos ver qual é dessa parada. Vem cruzamento. Ah, vou tomar banho, mano. Cruzamento na mão do Alisson. Endo. Rolou para o Darwin Nunes. Vai que é tua, Bono. Vamos, vamos. Isso. Recebeu o garoto. Vai, time. É agora. É agora, Cunha. Bota para correr, Cunha. Para correr. O Van Dijk está chegando. Krakenel tem... Ah, eu achei que o Van Dijk ia dar o bote, mano. Achei que ele ia dar o carrinho. Eu ia puxar para o meio e já cortar ele. Mas foi experiente, né. Vamos, vamos. Trabalhou. Passei. Calcanhar. Sozinho. Sozinho. Vai, mano. Isso. Boa. Vai comigo. Toma ali. Bola, Cunha. Vai, passou. Estou saindo do impedimento. Só rola, ó. Sozinho, mano. Sozinho. Na moral. Aí sim. Vem para cima. Vem para cima. Tenta o drible. Conseguiu. Mais um. Mais um. Ajeita. Ah, não dá espaço, né. O Liverpool marca demais. Bate para o gol. Alisson defende. A gente está chegando melhor. O time está chegando. Vamos sair dessa marcação aqui. Cruzar. Ah, de novo. Não aguento, mano. Mais um escanteio que a gente desperdiça. O cara mandando na mão do Alisson. Mas não é possível que ele não entende que o goleiro sai ali na pequena área. E ele tem que mandar uma bola mais aberta. E o Liverpool vem com o Gag. Bateu o Bono. Sem dar rebote, hein. Vamos saindo tranquilo. Olha o moleque passando. Vai, 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 vai. Vem com o pai. Toma. A Cunha. Devolve ali, ó. Passamos. Disparamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma, toma. Acredita. Vai. Vai. Quase. 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 Voltou no Alisson. Vem saindo o Liverpool. Mano. Marcamos, né? E aí vai o Diogo Jota para levantar essa bola na área. Preferiu voltar o jogo. O Liverpool vai. Vai achando espaço. Invadiu a área. Meu amigo. Ninguém vai tomar essa bola, não. Vai ficar todo mundo olhando. Ah, vai acabar mais um 0x0. Aí que eu te falo, ó. Caímos para a sexta posição ali na Premier League. Estamos nas quartas de final da Carabao Cup. Vamos pegar o poderoso City de Haaland. E também estamos aí, ó. De boa na Champions League. E nessa posição de décimo quarto. É, é, é. O PSG está liderando. Mas todo mundo empatado. O Borussia, o Barça, o Real e o Bergamo Couto. Eu vou ser sincero, mano. Eu estou desistindo de jogar aqui no Aston Villa. A gente fica sozinho todo lance, mano. O time não acompanha. Às vezes eu toco e os caras perdem. Eu bato para o gol e não está saindo gol. Isso aí é culpa nossa. Temos que melhorar a finalização. Mas agora a parada do ataque, mano. Está fora. Está fora de série. A gente fica lá toda hora sozinho, sem ninguém para ajudar. Eu vou ver uma parada aí, mano. Krakenel querendo sair do Aston Villa já é realidade. Os caras meteram o louco lá. Nos deram um aumento salarial. Mas, ó. Não está dando certo, não. Temos aí 16 jogos e 8 gols marcados, 4 assistências. Mas hoje a gente deixou a desejar. Primeiro link na descrição, mano. Para você adquirir esse super jogo PES 2021. Não. Esse aqui é o EA FC 25. É o que tem para hoje. Ele está no menor preço nos links abaixo. Tanto na versão standard quanto a versão ultimate. E vamos que vamos. E só avisando, mano. Que essa série é difícil mesmo. Se tu quiser viver uma matinha onde vários youtubers aí vencem por 10x0. Fazem 5, 6, 7, 8 gols numa única partida. Vai assistir os caras que eles dizem jogar no ultimate. Mas vão lá e coloca no profissional. Ou se pá, tem no amador. Tamo junto, manos. E até a próxima.